Alô, alô meus amigos, Railton de volta mais uma vez. Estamos chegando na cidade de Almerim, ainda no estado do Pará, ou seja, no porto da cidade de Almerim. E o teu amigo Railton, continua a viagem a Macapá, no estado do Amapá. Tchau, fiquem com Deus. Os amigos aí desembarcando. E outros vão embarcar. Muitos amigos vão embarcar. Para aí, ao estado do Amapá. Estou no navio São Bartolomeu 2. E aí está o grande rio. O rio Amazonas. Um dos maiores rios do mundo. Porto da cidade de Almerim. Ainda no estado do Pará. No norte do nosso querido Brasil. Uns desembarcando. E outros embarcando. E aí. Railton, o teu amigo, desta vez indo conhecer a cidade de Macapá no estado do Amapá junto à Guiana Francesa, no extremo norte do nosso querido Brasil. Porto de Almeirim. Mais um dos muitos portos do estado do Pará, mais uma cidade, mais um estado especial do Brasil. Eu fiquei 28 dias em Santarém, no estado do Pará, e foi bom demais, foi muito especial. Já estou com saudade de Santarém, mas eu devo ir conhecer outros lugares, outras cidades, outros estados. Estou seguindo viagem, no navio, um pequeno navio, São Bartolomeu II. Vão embarcar mercadoria, também pelos barquinhos ali. É desembarcando e embarcando. Tem mais um barquinho lá ao fundo, esperando também o momento de embarcar. para embarcar e desembarcar. Eu estou seguindo aqui com os amigos, na rede. Rio e Amazonas, mais uma vez ao fundo, conduzindo riquezas para o norte do Brasil e também para todo o Brasil. Estou em uma dessas redes. O pessoal está na luta, trabalhando. brasileiro é guerreiro. Brasileiro é guerreiro. Brasileiro é guerreiro. Vai ao fundo, mais um barquinho, aguardando para atracar e fazer embarques e desembarques, Pelo que eu compreendo. Já fui eu caminhando num parquinho, ou seja, no naviozinho. O pãozinho aqui tá bom. A bandeirinha do Brasil precisa ser renovada. Me chamo as almas dele, настроiro pra que eu faio o fim de a verão deixada neste instalar. Leitura-se que eu tenho tesizedas do amor. O amor D' do Bruno e tr woeijo Bruno e tr woeijo. Agora Eu venho no amor e me esponçada Pois é, meus amigos Aqui está Mais um porto do Estado do Pará Porto de Almeirim Até logo a todos Forte abraço A graça e a paz Cristo Jesus Saúde, fé, força e coragem E conquistas Fui